A CIDADE NO BRASIL Quebra-cabeça engenhosamente construído Eu vi minha morte Eu te avisei, não avisei? Eu não tive escolha, eu precisava do trabalho Claro que você tinha uma escolha Não foi isso que eu vi Cativante, magistral, magnífico Há quanto tempo você tem sido assim? Infelizmente é uma constante Você faz parecer uma doença Sustentamente propulsivo E se ele disser que viu a transferência? Sabe quanta coisa se passa na cabeça dele? Vai saber o que ele viu Não estamos seguros aqui, temos que ir Achei que tinha visto isso dando certo E eu vi Então que porra que a gente viu? Eu não sei Agora você tem que fazer tudo o que puder para mudar isso Você precisa sair agora Um quebra-cabeça inteligente Dirigido com intensidade O que está acontecendo? Você está começando a se fragmentar Você injetou em mim minhas escolhas? Isso vai ser difícil de entender Talvez seja a hora de você saber a verdade Sobre a sua condição Você está começando a se Instagram E você tem que fazer tudo o que eu fiz E você já está começando a se fragmentar Enquanto isso pode ser acompanhado Agora você tem que fazer tudo o que eu fiz E aí Tchau.